Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que nos santificou com os Seus mandamentos e nos ordenou um dia de descanso. A CIDADE NO BRASIL Amém. Esse é o meu dia preferido da semana. Quando eu posso estar bem juntinho de vocês sem precisar me preocupar com outra coisa. É verdade, mãe. Nada se compara à paz que temos em nossa casa. Diante de tantas dificuldades e responsabilidades, estar com vocês é mesmo um refrigério. Ai, como eu sou grata a Deus por esses momentos. E pensar que o nosso povo viveu sem esse privilégio por tanto tempo. É verdade, meu amor. E isso só me faz valorizar ainda mais esse dia.